E eu me lembrava de um lugar que eu chamava de meu parquinho, que era onde todo dia ela levava minha irmã e eu para brincarmos. E durante muito tempo eu falei meu parquinho, porque meu parquinho, meu parquinho. E aí, só quando eu tinha uns 14, 15 anos que eu fui entender que o meu parquinho era o Parque do Trianon. Na verdade era uma área, é a área onde tem a criação infantil aos fundos do parque. O Trianon ocupa duas áreas ali da Paulista, na parte de baixo. E foi muito engraçado, porque era isso, eu tinha certeza. E eu me lembro de falar, meu pai, o outro dia eu estava lembrando do parquinho que a mãe levava a gente. Ele falou, que parquinho era esse? Eu falei, ah, e comecei a descrever. Ele falou, era o Parque do Trianon, Renato. O seu parquinho era o Parque do Trianon. Então, eu acho que tem essa percepção do passar do tempo e de você olhar e falar, cara, a criança é muito louca, né? Tipo, o meu parquinho é o Parque do Trianon. Música 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 Música